Não é expandir aquilo que o coração tá cheio, a essa boca, vai falar que o coração tá cheio. Se o meu coração tá cheio de ira, eu vou soltar a ira pra fora. Se o meu coração tá cheio de tristeza, eu vou me deslocar a tristeza pra fora. Se o meu coração tá cheio de mágoa, eu vou soltar a mágoa pra fora. Se o meu coração tá cheio de rumbou, eu vou soltar a da minha espelho. Para fora Então, por que?